Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Edy Pacheco e na aula de hoje eu venho trazer essa frasqueira dupla de presente pra você. Moldes totalmente gratuitos, um passo a passo impecável e vejam pessoal, ela é toda simétrica, toda estruturada, ela tá linda demais. E eu venho trazer pra você com riqueza de detalhes, tem muitas dicas importantes. Então eu vou mostrar pra você a parte interna dela. Ela tem essa abertura, com esses acabamentos impecáveis na parte de dentro. Na aula eu ensino que você pode colocar aqui bolsos laterais, bolso de tela e a parte de baixo. Ela tem esse compartimento que ele é bem duro, bem estruturado. Então tem bastante técnicas muito legais nessa aula. Moldes, lista de materiais, quantidade de materiais, vai tá tudo nesse link aqui embaixo que eu vou tá deixando, que é o link do Google Drive pra você baixar. Essa modelagem a gente levou uma semana fazendo testes, modelando. Então eu fiz quatro frasqueiras de teste, não gostava de uma coisinha aqui, não gostava de uma coisinha ali. E aí eu fui ajustando e chegou nessa perfeição aqui como resultado final. Eu venho pedir pra vocês pra deixar o seu like e o seu comentário, pra retribuir todo esse esforço que a gente tem feito. Na correria do dia a dia a gente ficou um pouquinho sumidinho, mas agora a gente volta com tudo. E compartilhar com uma amiga artesã, pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e a gente trazer conteúdos lindíssimos assim. Eu quero deixar dois recadinhos pra vocês, dos nossos parceiros, costura e bordados. Se você adquirir a sua máquina lá na costura e bordados e me indicar, você ganha todos os nossos projetos totalmente gratuitos. Eu vou tá deixando aqui o link do meu WhatsApp na descrição e vou tá deixando também o link da costura e bordados pra você adquirir a sua máquina, a máquina perfeita, todas as máquinas tem lá. Tem de tudo aviamentos, na compra a partir de 200 reais você ganha um projeto totalmente gratuito. E a nossa parceira de etiquetas, que é a Personalize Online, onde você indicando, tem o meu cupom de desconto, edipacheco. Você ganha 5% de desconto nas suas etiquetas e cursores personalizados. Se você quiser assistir essa aula maravilhosa, vem comigo! Então, eu já estou aqui com todas as peças cortadas e já colei o EVA. Mas antes de começar o passo a passo, eu venho explicar algumas informações importantes. Aqui eu tô usando o EVA azul, mas você pode usar o EVA branco também. Nesse caso aqui, ele não alterou a cor, mas EVA de cor, se for um material fino e claro, ele pode alterar. Então, tem que tomar cuidado referente a isso. Nesse caso aqui, ele não alterou a cor, então, poderia ser colocado assim. Então, algumas objeções importantes aqui. Ele foi cortado menor, o EVA, em todas as peças, ele foi cortado menor, justamente pra ele não agregar camada e se tornar mais fácil o fechamento. Então, todas as peças, ele tem o EVA já colado. A cola que a gente usa é a Tecbond, a cola spray permanente. Você vai passar no estruturador uma camada bem uniforme, fina e uniforme. Vai esperar secar um minutinho e aí depois você posiciona. Ó, ele fica bem coladinho. E dá uma estrutura legal na peça. Sempre tem algumas alunas que perguntam se pode fazer em tecido. Pode sim, só que o ideal é fazer um quilte antes, ou uma tela C com manta R1, manta R2. Se caso for fazer no tricoline, né? Pra deixar ele um tecido mais estruturado. Depois, pode seguir o passo a passo normal. Então, aqui algumas dicas importantes. A nossa frasqueira vai ter dois fundos. Então, um fundo, ele vai ficar lá embaixo da peça. Que é o fundo lá da parte de baixo. Que esse a gente tá usando o EVA. E um fundo, ele vai ser usado somente pra separar. Ele é usado dentro. Somente pra separar as divisões. Então, nesse caso, eu coloquei uma espuma. Somente pra dar um... Deixar um pouquinho mais firme, ó. Então, ele não tem necessidade de colocar EVA nessa parte. Só coloquei uma espuma mesmo. Então, outra dica importante aqui, ó. Vai ter as medidas do corpo. E aí, vai ter a marcação. Essa marcação aqui, você não vai cortar. Ó, vai ter a tampa. A peça que você vai cortar é a tampa. Mas antes, você vai fazer como eu vou fazer aqui, ó. Você vai pegar aqui o corpo. Então, eu marquei assim pra gente não esquecer. Que a parte mais alta é pra cima. Mas vai tá certinho. A altura e comprimento. Então, pra mim, tirar a tampa aqui dessa parte. Eu vou marcar o meio embaixo. O meio em cima. Coloquei a régua aqui. E marquei aqui um risquinho. Agora, eu pego a marcação. Lembrando, se você tá usando sintético, não utilize caneta. Não utilize caneta nunca pra marcar. No caso, eu utilizo aqui o lápis 6B. Você vai pegar a marcação. Vai dobrar no meio bem certinho. E aí, você vai colocar aqui, ó. Centralizado. Ali em cima. E esse risquinho aqui, ó. Tem esse risco pra você ver que aqui é o meio. E lá em cima é o meio. E agora sim, você pode riscar. A marcação, ela é maior que a aba. Então, essa é a marcação. Vai ser cortado aqui. E aí, você já pode usar essa parte do meio que sobrou pra cortar a tampa. Porque ela dá bem certinho. Ela vai dar bem certinho pra utilizar. Eu vou fazer aqui. Vou cortar e vou mostrar pra vocês. Vou cortar essa parte aqui, ó. Que a gente marcou. Não daria só pra vir e riscar a tampa aqui. Tem que riscar a marcação. E aí, essa parte que sobrou, ela vai ser a parte da frente. E essa aqui, parte que sobrou, a gente vai utilizar pra marcar a tampa dela. E essa sim é a parte que vai na frasqueira. Ela dá bem certinho, ó. E aí, você risca e corta também. Então, eu já cortei a tampa aqui. E já colei o EVA certinho atrás. E outra dica importante aqui. Na parte do fole, que é a abertura embaixo, eu vou colocar EVA somente no fole mesmo. Que é aquela travinha que fica na parte de trás. Na parte do zíper, eu não vou colocar EVA. Eu vou colar só um bagum. Ou pode colar um bagum ou um TNT 150. Só pra deixar essa partezinha aqui mais firme. Por quê? De qualquer forma, a gente... Essa estruturação somente com EVA embaixo, eu não acho legal. Porque quando a mamãe ou a cliente for colocar algo pesado dentro. Essa parte de baixo aqui, ela vai ficar amassada. Quando eu colocar peso embaixo. Então, eu super indico colocar uma estrutura mais rígida aqui na parte de baixo. E por isso, a gente vai deixar um zíper interno. Pra depois de pronto, a gente encaixar um papelão dentro. Então, daí eu vou colocar EVA só na parte de trás. E nessa parte aqui que vai o zíper, eu vou encaixar um papelão dentro. Aquele mesmo papelão que a gente usa pra fazer a mala. Mas aí, eu vou explicar certinho. Pode ser até o papel paraná. Qualquer coisa que seja mais rígido. Pra quando a cliente for colocar algo pesado dentro da frasqueira. Essa parte de baixo, não amassar. Não ficar assim, ó. Amassada, né? Quando eu colocar ela em pé, ela não fica amassada. Então, eu quero uma estrutura mais rígida aqui nessa parte de baixo. Mas essa é uma informação antes de a gente começar. Porque daí não precisa colocar EVA nessa parte. Porque eu vou colocar o papelão depois de pronto. Pra deixar uma mega estrutura. Então, aqui pode só colar um TNT. No caso, eu vou colar o próprio bagun. Só pra deixar ele um pouquinho mais firme mesmo. Pra na hora de trabalhar a peça. Então, as peças já estão aqui. Outra coisa importante também. Os forros, você vai cortar tudo um pouquinho maior. Pra ficar melhor ali na hora de... De colocar os forros. Ó, ele é um pouco maior. Todas as peças. A única que é o tamanho certinho. É a peça do zíper e do fole. Daí é o tamanho certinho. O restante, ele é tudo um pouquinho maior. Então, agora a gente vai pra máquina fechar essa peça. Então, a gente vai começar aqui pela alça de mão. Que ela vai na parte de cima da frasqueira. Aqui eu já tô com a parte da tampa. Já com o EVA colado. E você pode fazer de uma forma bem simples também. Não precisa ser como eu vou fazer aqui. Por exemplo, igual foi feito aqui nessa frasqueira. Que ela foi uma frasqueira teste. Que eu gosto de tá fazendo vários testes antes. Então, a gente pega um material mais simples e vai fazendo. Ó, aqui ele só foi colocado aqui uma alça chique. inteira e costurado as duas laterais. Só pra ele fazer essa curvatura aqui, ó. Então, pode ser feito dessa forma aqui também. É só pegar o valor total e deixar um espacinho aqui no meio. E fica uma forma bem facilitada de fazer. Então, a forma que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar aqui, ó. Vai colocar dois pedacinhos aqui. Um em cada lateral. Que vai ser colocado o quadro. Então, esses pedacinhos aqui. Ele tem oito centímetros de comprimento. Por seis centímetros de altura. Então, você vai passar uma fita dupla face bem no centro. Vai dobrar. Ó, vai dobrar pra um lado. Até no meio. E a outra vai dobrar até o meio também. Vai ficar dessa forma assim. Então, esses é os pedacinhos que vai aqui nas duas laterais, ó. Eles vão aqui. Agora, eu vou fazer o da alça de mão. O que é a alça de mão? Isso aqui você pode fazer de alça chique também. Nesse caso aqui, eu vou fazer de sintético. Mas pode ser alça chique. A alça de mão. Ele vai ter aqui. Vinte e quatro centímetros. De comprimento. Por seis. Então, é um pedaço de vinte e quatro por seis. E aí, abaixo da alça de mão. Que vocês vão ver aqui como que funciona. Eu vou fazer junto com vocês. Ele tem uma pecinha de doze por seis. Então, a gente vai fazer junto aqui. Então, a alça de mão. Você pode marcar o meio aqui. Pra fazer a dobrinha aqui bem certinha. Ó, marquei três centímetros. Então, ficou no meio. Porque a alcinha tem seis. E a parte que vai embaixo, eu também vou fazer aqui no meio. Vou colocar a fita dupla face. E vou repetir o mesmo processo. Ó, vai até a marcaçãozinha do meio. Alça de mão, a mesma coisa. Se for fazer em sintético, faz essa alça de mão do lado da altura. Que é o lado que não estica. Ela vai dar um reforço maior. Na verdade, aqui ela vai ficar uma alça dupla. Tripla. Porque ainda vai essa parte embaixo. Mas se você quiser deixar ela mais reforçada ainda. Faz na parte que não estica. Que é a parte da altura. O comprimento do material, ele tem elasticidade. Então, o ideal é o que for de fole, de zíper. Cortar sempre na parte que não estica. Alinha bem aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai marcar o meio. Ele tem 24. Então, eu vou fazer um risquinho aqui no 12. E aí, a gente vai pegar... O ideal é dois quadros. Eu tô sem quadro aqui. Então, vou com a meia argola mesmo. Mas o ideal é quadro. Que ele é aquele quadradinho. Pode até pegar o regulador e tirar aquela alcinha do meio que fica bom também. Mas eu quero fazer a alça de 3 centímetros. Eu tô sem o regulador de 3. Então, vai a meia argola mesmo. Eu vou encaixar a meia argola aqui. Que no caso, você vai encaixar o quadro. E vai chegar até nesse meinho aqui, ó. Então, pra segurar, eu também vou colocar a fita dupla face. Você pode utilizar a cola de contato também. Mas agora, a fita dupla face é tudo muito mais prático, né? Então, cola até o meinho ali, ó. Ó, traz essa partezinha bem pra fora. O outro lado, a mesma coisa. Vai pegar o quadro. Coloca. E coloca até o meinho. Tem algumas pessoas que já deixam simplesmente assim. Porque ela fica bonitinha também, ó. Depois ela vai ficar assim, ó. Essa partezinha, ela fica em pé. Ó, ela fica bonitinha também. Fica bem acabada, ó. Mas pra ficar um acabamento mais bonitinho ainda. Pra esconder essa junção. A gente vai colocar a parte de baixo também. Ó. Aí, eu vou deixar aqui, ó. Bem ajeitadinha. Ó, do início até o final. Corta assim, bem rente. Ele vai ficar um pouquinho menor. Ó. Encaixa bem certinho. Coloca uma fita dupla face pra estabilizar. E agora, a gente vai costurar tudo isso. Poderia deixar assim, mas assim ele ainda ficou com um acabamento mais bonito. E mais reforçado também, ó. Então, ela vai ficar assim. Uma alça bem reforçada. E é bom que quando a cliente pegar, não fica aquela coisa molenga, né? Então, agora é só costurar. Faz uma costura bem bonitinha. Ó, em volta da linha aparente, né? Aqui eu tô usando a linha poliamida. Linha 60. Ó, faz devagar, bem bonitinho. Ó, aqui pra finalizar, você vem e passa em cima da mesma costura. Ó, ela vai ficar assim. Então, fica um acabamento bem bonito embaixo e em cima. Um acabamento super profissional. Quando cortar as linhas, você vem e já sela elas. Porque é uma linha de nylon, né? Poliamida. Então, ela desfia. Essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer a parte que vai do outro lado. Então, eu já passei as medidas. Agora, a gente só vai... Passar uma fita dupla face aqui pra estabilizar. E vai fazer assim, ó. Porque a gente vai encaixar aqui na tampa da frasqueira dessa forma. Ó. Então, a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Ela já tá com uma medida bem certinha pra ela dar essa... Fazer esse jogo aqui, ó. Ficar quadradinha. Pra ela não ficar reta demais. Então, a medida que eu passei é justamente pra ela ficar assim. Fica bonitinha, ó. Porque ela fica um formato quadradinho. Então, pra você posicionar aqui, é um centímetro e meio daqui da parte de trás pra frente. Então, você vai marcar aqui um centímetro e meio. Vai fazer um risquinho só no início pra não aparecer. Ó. Só uma marcação em cada lado. E aí, você vai posicionar dessa linha pra frente. Então, ó. Coloca bem em cima da linha. E aí, costura. Se quiser, pode colocar também uma fita dupla face aqui, ó. Pra estabilizar ela aqui. Não ficar dançando ou saindo do lugar. E aí, a gente vem costurar isso, ó. Sempre início de costura. Faz um retrocesso. Início e final, né? Costura bem bonitinho. Porque é uma costura que fica aparente. Então, pode costurar devagar, bem bonitinho. O retrocesso. Aqui do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Vou também colocar uma fitinha aqui só pra estabilizar no lugar. Da marcação pra frente, né? Nesse caso aqui que tá virado, é da marcação pra trás. Ele fica aquele um centímetro e meio aqui em cima. E aí, a gente vem e costura. Pontinhos bem bonitinhos. Aqui eu tô no ponto quatro. E tá finalizado. Agora, é só queimar as linhas. E selar bem. Onde você cortou, sela com o esquerdo. Então, a parte de cima tá pronto. A lateral, pra aproveitar a linha escura que tá na máquina, já vou preparar a lateral também. Que é a única parte aqui que é de cor diferente. Então, a lateral é o mesmo processo. Vou passar a medida aqui, ó. Que vai na lateral. Ele vai sobrar um pouquinho, tá? Mas ele é 25 de comprimento por 6. Então, a gente faz a mesma coisa, ó. Marca o meio. Igual fez lá em cima. Marca o meio, que é 3 centímetros. Passa a fita. Até o centro. Até ali o risquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Pra posicionar a lateral, depende do tamanho aqui da meia argola que vai utilizar. Como eu tô usando uma meia argola de 3 centímetros, eu vou posicionar como que eu vou querer deixar a altura dela. Então, eu tô com uma argola de 3 centímetros, eu quero deixar ela 4 centímetros abaixo. Pra ficar 1 centímetro aqui em cima. Então, eu posiciono aqui 4 centímetros abaixo. Já tá marcado o meio da lateral, em cima, embaixo. E eu só venho e faço uma leve marcaçãozinha aqui, ó. Só pra saber aonde que eu devo terminar a minha costura. Aonde eu devo começar, nesse caso. Então, eu vou pegar aqui, ó. A meia, a cinta aqui da lateral. Nessa marcação aqui, ó. Eu vou posicionar assim. Da divisão virado pra cima. Eu poderia costurar aqui em cima. E só virar. Só que aí, eu acho que não vai ficar uma costura muito reforçada. Que vai sobrar pouquinho. Então, eu vou costurar aqui, ó. 5 centímetros pra baixo da minha marcação. Eu vou posicionar. Porque eu acho que vai ficar uma costura muito mais reforçada. Então, eu pego uma fitinha dupla face. Coloco aqui nessa marcação. Eu posiciono aqui, ó. 5 centímetros abaixo. Bem no meio certinho. A minha marcação tá ali. Eu vou trazer essa marcação pra cima. Ó. Ela tá ali, a marcação. Eu vou trazer pra cima aqui. E agora sim, eu posso colocar a meia argola aqui dentro. Pra não sair do lugar. Coloquei a meia argola aqui dentro. Eu venho e puxo pra baixo. Ó, essa sobra que vai ficar aqui dentro. Vai deixar a sua alça muito mais reforçada. Então, agora a gente vai pegar a fita dupla face de novo. Vai colocar aqui pra estabilizar essa lateral. E vai trazer ela pra baixo. Lembrando de deixar bem centralizado. Ó, como é que ficou. O meu pique da lateral tá aqui na parte de baixo. A marcação do meio, ela vai bater certinho em cima do pique, ó. Pra ela ficar bem posicionado e não ficar torto. Agora, é só fazer uma costura bem bonitinha aqui nisso tudo. Igual a gente fez na alça lá em cima. Pode começar aqui embaixo. Pontinhos bonitinhos. Como ele é sintético aqui, não precisa ir e voltar. Porque isso vai fragilizar o seu sintético. Essa daqui é uma linha poliamida. A linha poliamida não vai arrebentar. É uma linha muito forte. Então, aqui, ó. Uma costura aqui já é o suficiente. Porque se você for indo e voltando pra tentar deixar essa costura mais reforçada. Você vai fragilizar o sintético. Porque quanto mais furinhos nele, mais frágil ele vai ficar. Se fosse uma linha de algodão, precisaria. Mas essa linha poliamida, ela não vai arrebentar. Ela é muito resistente. Então, vai ficar mais bonitinho uma costura aqui em cima. Claro, você tem que começar de baixo, né? Pra ficar o seu ponto reforçado. Chega aqui e só faz isso aqui, ó. Olha como fica bem acabado e bonito. Acabamento é tudo nas peças. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não vou filmar pra não ficar muito longo. Então, eu já troquei a linha. Porque daí agora é só colocar o forro nas peças. Se você quiser colocar algum bolso interno, esse é o momento. Eu não vou colocar aqui bolso interno nas laterais. Mas caso você queira, por exemplo, colocar um elástico pra mamadeira. Esse daqui é a hora. Daí, você vai colocar no forro. E aí, depois, encaixar aqui na lateral. Então, pra colocar aqui o forro. Forro virado pra cima. O avesso. Ele foi cortado maior. Pra ser melhor aqui de colocar. Não faltar de um lado. Não faltar do outro. E aí, é só fazer uma costura bem na beiradinha. Mais na beiradinha que você conseguir. Pra ele não aparecer essa costura depois. Na hora que for colocar o vivo. Então, eu vou colocar o forro aqui nas duas laterais. Refila a sobra. Deixa ele assim. Já vou colocar aqui o forro na tampa. Ó, sempre a costura bem na beiradinha. Se quiser colocar algum bolsinho de tela na tampa também. Tem que ser antes. No forro, tá? Antes de colocar ele aqui. Então, eu já coloquei o forro em todas as peças. Ó, a tampa. As duas laterais. Os dois fundos também. E agora, a gente vai colocar na parte da frente. Porém, antes a gente vai colocar a etiqueta. Então, você vê aqui o melhor local pra colocar a etiqueta. Essa daqui é a parte da frente da frasqueira. Ela depois vai ficar com essa aba assim. Ó, esse espaço que fica é porque aqui vai o zíper. Depois ela se acomoda bem certinho. Então, eu vou colocar a etiqueta aqui na lateral. A gente utiliza essa etiqueta personalizada. Lá da Personalize Online. Eu vou estar deixando aqui embaixo o site certinho. Pra você que tem interesse de adquirir. Ela é uma gravação muito linda, ó. E a etiqueta é super de qualidade. Tem um banho cataforético muito lindo. Então, eu super recomendo. E lá no site tem cursores personalizados. Tem plaquinhas. Tem muitas opções. E tem o meu cupom de desconto. Então, é só você finalizar a compra lá com o E de Pacheco. Tudo junto. Pra você ganhar 5% de desconto nas suas compras. Então, eu vou estar colocando. Essa aqui é a plaquinha com garrinha. Então, como que posiciona esse tipo de plaquinha? Ó, você vem, posiciona, coloca o gabarito. Aonde você vai querer colocar a sua etiqueta. Ó, faz a marcação. Nesse caso aqui, eu vou usar um furador. Ó, cuidado pra não furar o dedo, né? Posiciona a etiqueta aqui no furinho. A gente usa o gabarito pra deixar ele bem retinho. Fazer o furo bem retinho. Coloca o gabarito. E aí, nesse caso, eu geralmente eu abro as duas pontinhas dele. Que eu acho que fica mais seguro do que fechar. E aí, ele fica assim. Ajeita ele bem posicionado. E agora, é só colocar o forro na peça. Então, a mesma coisa que eu fiz nas outras, ó. Coloco aqui o forro, virado pra cima, o avesso, posiciono. E venho e costuro em volta todinha. Com uma costura bem na beiradinha. Só pra prender mesmo o forro. Lembrando que eu coloquei EVA nessa parte também. Um centímetro e meio menor. Ó. Só não foi colocado aqui em cima. O restante aqui foi tudo colocado EVA. Ó. Então, a peça ficou assim. Com a costura bem na beiradinha. E forradinha atrás. Então, a gente reserva essas partes. Agora, a gente vai fazer o fole da parte de baixo. Que tem a parte do zíper. Então, o que que a gente vai fazer? Pra colocar esse papelão depois, a gente vai colocar um zíper nesse forro. Então, eu cortei o forro exatamente aqui do tamanho do canal aqui do zíper. Que vai tá as medidas tudo certinho. Junto com os moldes, vai ter as medidas. Um zíper. Como eu tô usando um forro branco, eu vou colocar o zíper branco. Então, eu pego aqui, ó. Coloco o zíper virado pra baixo. Deixo uma sobrinha aqui no início, pra colocar o cursor depois. Forro virado pra cima. Zíper virado pra baixo. E aí, eu venho e faço uma costura. Alinhando, ó. A beiradinha do zíper com a beiradinha do forro. E agora, eu abro isso aqui. Ó, tô com o forro pra cima. O avesso virado pra cima. Eu abro esse zíper. E venho e faço uma costura. Como eu tô com a linha branca embaixo. Ele vai ficar com a costura branca certinho da cor do forro. Eu só venho baixando essa abinha aqui, ó. E costurando. Isso aqui é a colocação de zíper mais simples que tem. Mas, você pode fazer um outro tipo de acabamento também, ó. Ele fica bonitinho também assim. Agora, a gente vai colocar o zíper no canal de zíper. Então, eu cortei o zíper um pouco maior. Porque eu quero que fique aqui as sobras pra colocar o cursor depois. Então, eu vou colocar o zíper nessa parte. É muito importante que esse zíper, ele fique bem próximo. Ó, tem uma marcação aqui que não vai conseguir aparecer no zíper. Mas, é a marcação até onde a sua costura deve chegar. Tem algumas frasqueiras que vocês... Se vocês notarem, que ela não fica bem legal, bem estruturada. E é justamente porque o zíper, ele não foi costurado onde deveria. Então, ele tem que ser costurado bem próximo. Ali na marcação onde deve. Então, eu vou colocar o pezinho de zíper. Pra ele ficar costurado bem próximo. Essa frasqueira, ela fica bonita se você costurar os zíperes bem próximo. Claro que tem uma marcação ali pra passar o cursor certinho. Mas, se você deixar muita folga, não fica legal. Então, eu vou colocar aqui o zíper, ó. O zíper virado pra baixo. O meu tecido principal virado pra cima. Deixo uma sobrinha aqui pra encaixar o cursor depois. Retrocesso no início. E eu costuro ali bem na base onde deve ficar. Sempre alinhando, ó, a lateral do zíper com a lateral aqui do tecido principal. Ó, você vê que quando você virar pra eu rebater isso daqui, ó, ela fica bem próxima. Mas, fica aquele espacinho ali pra passar o cursor. Pra ele não ficar agarrando aqui. Mas, é muito importante que fique próxima essa costura pra ficar bonita a sua frasqueira. Então, eu já coloquei aqui o zíper que vai ficar na parte de fora. Agora, eu vou colocar o forro. Pra colocar esse forro, eu vou costurar assim, ó. Avesso do forro virado pra cima. E eu vou costurar exatamente o zíper em cima do zíper. É isso mesmo. Esse zíper aqui, quando desvirar, ele vai ficar na parte de dentro. Então, eu faço a mesma coisa. Eu começo lá no início, ó. Tá bem no início aqui, ó. E aí, eu vou costurar aqui em cima do zíper. Eu não vou costurar aqui juntinho. Eu vou costurar na pontinha dele. Porque, quando for desvirar e rebater, ele não pode pegar em cima do dentinho. Então, aqui o forro, eu vou costurar aqui na pontinha. Não costura muito lá dentro. Porque ele tem que ter a parte de rebater. Ó, quando for rebater aqui, vou jogar isso daqui pra trás. Quando for passar a costura aqui, ele não pode pegar em cima do dentinho. Ó, quando eu jogar esse forro pra trás aqui, pra rebater. Eu vou conseguir costurar aqui. Livrando o zíper. Nesse caso aqui, apareceu a linha rosa. Mas, você usa a mesma linha da cor do zíper na parte de baixo. E daí, ele vai esconder bem. Então, agora aqui é só rebater, ó. Puxo o forro pra cá. Ó, aqui o tecido principal. Cuidado aqui, puxa o forro bem certinho. Não deixa ele dobrar. Ó, e vem puxando o forro pra baixo. Não deixa ele dobrar ali na parte de baixo. Ó, sempre ajeitando o forro. Essa vai ficar uma costura bem aparente. Então, faz com calma. Faz uma costura contínua. Vê se a sua linha de baixo, ela tá com linha suficiente. Costura. Lembrando, coloque linha preta. No caso aqui, que é o zíper preto. Pra colocar, pra ficar sempre na cor do forro. Então, agora a gente coloca o cursor aqui dentro. Ó. Nesse forro de dentro, a gente coloca o cursor, pra depois conseguir abrir e encaixar o papelão. Ó. Coloquei o cursor na parte de dentro. Agora, eu vou prender. Uma costura bem na beiradinha. Eu vou prender esse forro. Bem na beiradinha mesmo. Pra depois que você colocar o vivo, não aparecer. E agora, eu vou colocar aqui o cursor que vai ficar pro lado de fora da frasqueira. Eu vou colocar aqui um cursor de cada lado. Pronto. Pronto. Coloquei um cursor de cada lado. E aí, pode cortar todo o excesso. Cortou o zíper, você sela com isqueira. Pra ele não desfiar e ficar bem reforçado. E pode cortar aqui a parte de baixo também. Ele já fica uma peça bem durinha, bem estruturada, ó. Somente usando o bagum mesmo como estrutura. Sela as pontinhas. E agora, a gente vai colocar o fole. Então, o forro virado pra cima. Tá aqui o fole. Colocado o EVA. O forro virado pra cima. Coloco aqui. Bem na beiradinha. E o tecido principal virado pra baixo. Nesse caso aqui, ó. Vai sobrar um pouquinho. Por que que ele sobra? Porque se você não fizer uma costura tão juntinha aqui como eu fiz, ele vai ficar do tamanho exato. Nesse caso, ó. Você vai ver que ele vai sobrar. Porque eu fiz uma costura bem juntinha. Mas não tem problema. Isso daqui é só cortar depois. E essa costura você vai fazer com um pé de máquina, ó. Retrocesso no início. E retrocesso no final. Desvira. Ó, você vai ver aqui que vai sobrar. Então, eu vou tirar um pedacinho desse EVA aqui da parte de baixo. Pra ele ficar assim menorzinho, ó. Porque como eu vou cortar, eu não quero que esse EVA venha até embaixo. Então, eu vou tirar só um pedacinho aqui da parte de baixo e já volto. Ó, tirei aqui. Porque aqui a gente vai cortar aproximadamente um meio centímetro. Um pouco mais que sobrou. Agora, eu venho, pego esse lado daqui e costuro aqui. E eu coloco esse forrinho aqui, ó. Eu venho, faço essa... Enrolo. Não precisa dobrar, não precisa vincar. Só dá uma enroladinha nele aqui, ó. E traz o forro e coloca aqui em cima. Deixa os três ali bem alinhadinho. E faz uma costura com um pé de máquina. Ó, retrocesso no início e no final. Fazendo isso, ele vai ficar embutida as costuras quando desvirar. Desvira. Ele fica embutida e bonita dos dois lados. Aqui, a gente vai passar um pêssego ponto de cada lado. Ó, deixa bem esticadinho. E já vai fazer uma costurinha aqui pra segurar o forro. Passa uma costura reta. Ó, de um lado até o outro. O que sobrar de forro, a gente corta depois. E aqui, na parte de baixo, passa uma costura reta. Se tem dificuldade em costurar em linha reta, pode marcar. Coloca a régua, faz um risquinho. E aí, depois você tira a sobrinha. É só cortar a sobra. É muito importante que esteja bem retinho aqui a parte de baixo e a parte de cima. Tira a sobra. E a gente vai marcar os meios. Ó, então, pra marcar os meios, coloca costura com costura, bem juntinho assim. E dá um pic... Ó, pontinha com pontinha, faz a marcação. Costura com costura. Faz a marcação, não precisa ser muito grande. Ó, pode ser um pique pequenininho. Na parte aqui do zíper, a mesma coisa. Ó, costura com costura. Vem aqui e marca. E aí, na parte do zíper, você não marca. Você não corta. Faz um risquinho, ó. Costura com costura da lateral. Vem trazendo aqui bem certinho. E aí, faz uma marcaçãozinha. Ó, agora a gente vai colocar os vivos e vai pra parte do fechamento. Aqui eu já deixei os vivos encapados. Eu uso o vivo de plástico. Ó. Caso você tenha alguma dúvida de como encapar, praticamente todos os vídeos do canal aqui, eu ensino como a gente encapa ele. Ó. Pra colocar aqui, eu vou tirar um pedaço. Cortei um pedacinho. Porque eu não quero que esse meu vivo plástico chegue aqui em cima. Eu quero que ele, aqui em cima, onde vai a costura pra prender a parte de trás, ele fique sem o vivo. Então, eu coloco aqui. Ó. A colocação do vivo, o segredinho é sempre a beiradinha com a beiradinha. Então, não pode sair pra fora e nem entrar. Ele tem que estar sempre bem rente aqui, ó. Faz a curvinha bem certinho. Ó, aqui embaixo, tem a marcação do meio. Traz essa marcação do meio pra cima, porque vai precisar depois. E vem sempre rente a beiradinha. Antes de chegar no final, você corta. Reserva essa parte do vivo que vai usar depois. Abre ele, tira aqui a parte plástica. Depois vocês vão entender o porquê que a gente tirou. E costura normalmente como se tivesse vivo aqui dentro. Sobrinha, pode cortar. Agora a gente vai colocar o zíper aqui nessa parte. A parte do zíper é muito importante que ele não fique muito na pontinha. Porque como eu falei anteriormente, essa frasqueira pra ficar bem bonita, ela tem que ser costurada aqui, ó, bem pertinho da margenzinha aqui, ó. Onde tem a marcaçãozinha, né? Então, se ficar muito pra fora, ele vai ficar uma costura, assim, longe. Além de deixar o seu zíper mais vulnerável, ele não vai ficar uma aparência legal. Então, ó, zíper virado pra baixo. Vai costurar aqui, bem na beiradinha. Eu sei que o vivo, ele vai tentar empurrar pra fora. Mas, você costura ali, ó, bem certinho, mais pra dentro possível. Mesmo o vivo empurrando pra fora, vai ajustando bem ele pra ficar uma costurinha bem perto. Ó, pra não ficar muita sobra, ó. Com o pezinho de vivo, dá pra fazer tranquilamente. Chega ali no meio da parte de baixo. Você traz essa marcação pra cima, que vai precisar. Já marca aqui. E já marca aqui na parte de cima também. Porque a gente vai precisar desse meio depois. E vem colocando com bastante cuidado, mais juntinho do dentinho que você conseguir. Que é a cremalheira do zíper. Corta o zíper, deixa uma sobra. E agora, a gente vai colocar um viés. Eu vou utilizar o viés boneum. Pode utilizar o viés do próprio forro também. Ó. Vamos colocar o viés boneum. Eu troquei, coloquei a linha branca. Não tenha preguiça de trocar as linhas pra ficar uma costura bonitinha. Então, se tá colocando um forro de outra cor, você troca a linha. Coloca a linha da cor do seu acabamento. Tudo isso vai agregando valor na sua peça. Coloca o viés bem justinho, tá? Ele não pode sobrar nessa parte de cima aqui, ó. Ele tem que ficar bem justinho. Até pra não atrapalhar o zíper quando for abrir. Então, ó. Eu encaixo ele bem aqui. Aqui ele tem uma marcação onde deve ficar. Então, eu encaixo ele naquela marcação e puxo, deixa ele bem justinho, ó. Fica um acabamento mais bonito. Agora, a gente joga tudo isso pra fora. Arredonda bem. E aí, agora pode encaixar o cursor. O cursor, você coloca do jeito que você tá acostumado. Aí, eu corto uma parte. Encaixo nessa parte maior. Abro pouquinho a coisa. Quando chegar ali na parte menor, eu já encaixo. Apoio com os dois dedos na mesa e puxo. Ó, ele tem que ficar assim. Não pode ficar uma bolha ali, porque tá errado. Ó, então eu cortei aqui as sobras de zíper e selei com o isqueiro. Pra ele não correr o risco de desfiar. Agora, a gente vai pegar a parte do corpo e vai passar o vivo. Essa é a parte do corpo. A gente vai passar o vivo nele. É nessa hora que, caso você queira colocar um chaveiro depois, você pode colocar a meia argolinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Nesse caso, como a minha etiqueta tá posicionada desse lado, eu vou colocar o laço desse. Pra não esconder a etiqueta. O mesmo que eu usei pra encapar o vivo, que é 3 centímetros por 1,40, né? Eu já uso pra fazer esse suporte pra meia argola. Então, eu boto a fitinha dupla face no meio. E aí, eu trago, ó, da pontinha até o meio. E da pontinha até o meio. E já coloco assim. Se você quiser, pode também passar uma costurinha de cada lado. A gente colocou o vivo nessa parte. A parte que sobrou, a gente vai usar pra colocar aqui. Vou fazer agora a seguinte forma. Pontinha pra cá. Faço uma marcaçãozinha aqui. Aqui na parte de cima, 6 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, 6 centímetros. Tem uma parte aqui em cima que ela sobra. Propositalmente, ela sobra, que a gente vai cortar depois. Então, o vivo, ele vai ser colocado a partir desses 6 centímetros. Do lado de dentro. Vai no lado de dentro, tá? Que o vivo vai aqui no lado de dentro. Então, você abre o vivo de novo. E coloca. Não precisa colocar muito a tela desde cima. Porque ali vai sair uma boa parte aqui. Tô deixando aqui uns 2 centímetros sem costurar. E aí, pode colocar aqui normalmente. Os 6 centímetros que eu digo, é onde ele começa a ter o vivo, ó. Nesse caso aqui, eu tô com a linha branca. E eu vou trocar pra não aparecer essa costura. Eu vou colocar a linha escura aqui. Ó. Já coloquei a linha escura. E aí, eu venho só fazendo esse contorno aqui, ó. Eu vou encaixar aqui a meia argolinha aqui. Mas, você pode colocar onde preferir. Então, eu pego aqui a partezinha que a gente já preparou. Encaixo a meia argola. Essa aqui é de 1 centímetro e meio. E já coloco aqui, ó. Eu não gosto que ele fique uma pontinha muito grande pra fora. Então, eu vou deixar pra fora, ó. Só o que cobre aqui o vivo certinho. Eu vou deixar aqui nessa parte maiorzinha. Que ali é muito fino em cima. Essa parte aqui, ó. E vem fazendo um contorno bem certinho. Chegou aqui, na parte do meio. Ó. Nesse caso aqui, ele tem que ter uma marcação na parte do meio. Pra você saber onde vai ficar o meio do zíper. Então, chegou ali naquela marcação aqui do meio. Você traz essa marcação pra cima. Porque vai precisar agora, na hora de encaixar a tampa. E é só ir contornando. Bem certinho. A bordinha aqui com a bordinha. Bem devagar, sem pressa. A gente corta. E aí, abre ele. Até naquela marcação que a gente fez. Porque eu não quero costurar em cima do vivo depois. E aqui vem costurando como se tivesse vivo dentro. Essa parte aqui de cima vai sair. Agora, a gente vai colocar o zíper. Já corta essa sobra que ficou aqui. Ó. Pra colocar o zíper. Ele vai ficar assim. Então, eu sei que o meio aqui do zíper. Que tem que estar encaixado com esse meio. Então, eu abro. Não precisa abrir tudo, não. Abre um pouco. Ó. Coloca assim, ó. Vamos de novo. Recapitulando. Ele tem que ficar assim. Então, quer dizer que eu tenho que costurar o zíper aqui, ó. Então, pra você não errar e costurar o contrário. Coloca ele assim. Que é o jeito que tem que ficar. Levanta essa parte. Já vai ver a marcação do zíper ali, ó. E coloca a marcação com a marcação. E costura. Lembrando de fazer uma costura bem juntinha. Bem perto da cremalheira mesmo. Dos dentinhos, né? Ó, marcação com a marcação. Não precisa abrir tudo. Até aqui tá bom, tá? Aí, agora a gente vem só posicionando aqui, ó. Ó, vem posicionando. Ó. Passa esse cursor pra baixo. E termina de costurar. Retrocesso. Olha como ele sobra aqui. Isso daqui a gente tira depois. Tá certinho, é isso mesmo. Faz parte da modelagem. Agora, esse lado daqui, já fica um pouquinho mais difícil de costurar. Porque o correto é agora começar a costurar lá de cima. Então, pra não ter erro e ficar torto, a gente vai clipar toda essa partezinha aqui, até lá em cima. Pra poder conseguir costurar daqui de cima, sem ficar torto. Ó, como é que você vai fazer? Ele tem que ser costurado assim, né? Então, você vai clipar. Bem esticadinho o zíper. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Vai clipar ele até em cima. Eu vou clipar e já venho mostrar como ficou. Eu acho essa maneira mais facilitada. Por quê? Você poderia costurar o zíper separado, né? Tirar a tampa, costurar os dois zíperes e depois encaixar o cursor. Só que aí tem aquele esquema, né? Coloca uma vez. Não dá. Ficou enviesado a tampa. Tira. Coloca de novo. Aí, tem gente, às vezes, que coloca quatro, cinco vezes e não consegue ficar a tampa enviesada, não fica no meio certinho. Então, esse é o jeito que não vai ter erro. Vai ficar posicionado perfeitamente. Então, eu clipei até ali em cima. E agora, eu consigo vir aqui de cima costurando. Ó, fecho. E aí, eu venho aqui dessa pontinha de cima. E agora, eu vou costurar daqui pro meio. Ó, pode deixar em pé assim, que vai facilitar mais. E aí, vem tirando os clipes. Ó, já costurou aqui um pedacinho bom? Já pode abrir. Que facilita mais pra costurar, tá? Ó, vai tirando o clipes e vai costurando. Uma sobrinha encaixou bem certinho. Ó, ela fica aquela tampa perfeita, sem ficar enviesada. Ó o fechamento que lindo que ficou. Agora, a gente vai colocar o viés aqui. Igual a gente fez nessa parte aqui. Ó, então, pra colocar o viés aqui da parte de dentro, já coloquei a linha branca. E aí, eu venho colocar o viés aqui novamente, igual a gente fez anteriormente. Ó, encaixa ele aqui, deixa bem justinho. Costinho. Costura um pouquinho. Depois que costurou, pode abrir pra facilitar mais, ó. Abre o zíper. Ó, e é só vindo colocar o viés aqui, do jeitinho que a gente fez antes. Bem justinho. Então, como a gente já fez na aba, eu só vou repetir o processo e venho mostrar como ficou. Finalizei, ele fica assim a parte de dentro. E aquela parte de cima que sobrou, a gente vai cortar. Pode cortar essa sobrinha, corta bem retinho. Ó, bem rente aqui, ó. Não deixa torto. Ó, daí você mede aqui certinho as duas laterais. Tem que tá do mesmo tamanho, porque assim, ó, ele vai querer se emborcar pra dentro. Aí, você estica e mede pra ver se tá do mesmo tamanho as laterais. E agora, a gente vai colocar aqui a parte de trás. Vou colocar um pezinho de zíper pra facilitar a costurar aqui mais juntinho. Ó, coloquei o pé de zíper pra facilitar. Porque essa parte aqui tem essa parte aqui, ó, que o pezinho normal pode ser que atrapalhe. Então, eu coloquei o pezinho de zíper, pego a parte de trás. Coloco a marcação da parte de cima com a marcação das costas. Ó, meio com meio. Bom, porque ela tem essa parte aqui, que pode ser que atrapalhe na costura. Vou virar assim, ó, que vai facilitar mais. Ó, puxa essa abinha pra trás. E aí, você pode costurar aqui. Ó, traz essa abinha aqui pra trás. Essa parte aqui em cima do zíper, pode dar aqui uma costura bem boa, reforçada, ó. Pra ele não abrir o zíper, né? E o retrocesso no final. Ó, então, a gente vai costurar daqui pra lá e agora daqui pra cá a mesma coisa. Ó, então, ele ficou assim. Agora, a gente já vai colocar o forro aqui pra já ficar um forro embutido. Então, ó, pega o forro aqui da parte de trás. Ó, coloca... Aqui. Forro com forro. Ó, forro com forro. Não é aqui do outro lado do EVA. É forro com forro. Pra quando desvirar, ele ficar em um acabamento embutido dentro. Então, você coloca o forro e vem aqui, ó, na mesma costura que você fez. Pode costurar em cima da mesma costura, pra não ficar duas costuras do outro lado. Ó, agora, quando desvirar aqui, a parte de dentro ainda fica embutido. E aqui é só passar uma costurinha de pés ponto do início até o final. Ó, passei a costurinha de pés ponto em cima. Eu já venho ao redor todinho e já vou prender esse forro. Bem na beiradinha essa costura. E aí, é só cortar o excesso. Deixa as laterais aqui, ó, bem retinha. E corta o excesso do forro. Ó, cortei todo o excesso do forro. E essa é a hora que, se você quiser colocar um bolso de tela, é agora que você vai colocar. No meu caso, eu não vou colocar aqui. Mas, se você quiser colocar um bolso de tela interno, você coloca a telinha aqui e só costura ao redor, né? Dá um acabamento na telinha em cima e só costura ao redor. Daí, o bolso de tela, ó, quando você fechar, aqui, quando for abrir... Ó, deixa eu simular aqui, ó. Ele vai ter um bolso de tela ali dentro. Então, se você quiser colocar o bolsinho, pode colocar. E aí, agora, você vem e marca o meio. Então, ó, vai colocar a pontinha com pontinha lá embaixo. E vem trazendo, ó, aqui ele quer dar uma enrugadinha, mas você ajeita. E marca bem certinho o meio da parte de cima, pra ela não ficar torta. Então, essa marcação do meio é muito importante. Você vai fazer isso nos dois lados, ó. Isso daqui não vai deixar a sua frasqueira ficar torta. Então, vai com cuidado, a pontinha com pontinha lá de baixo. Essa parte aqui, ó, que tá sem EVA, ele vai querer dar uma franzidinha. Mas você ajeita e marca o meio. Então, essa parte aqui tá prontinha, a gente deixa reservada. E a gente vai, agora, colocar os vivos nas laterais, pra finalizar ela aqui na parte de cima. Ó, a gente vai fazer isso daqui nas laterais, ó, colocar o vivo. Então, coloquei o pezinho de vivo, a linha escura. Eu tiro essa partezinha aqui de dentro. Porque depois aqui vai um outro vivo na parte de baixo. E eu não quero que o vivo passe por cima do plástico. Então, pra ficar um acabamento mais bonito, eu vou iniciar ali sem o vivo na parte de dentro. Costuro o normal, como se tivesse o vivo. Ó, e venho colocando o vivo em volta todinho, como a gente já fez nas outras peças. Beiradinha com a beiradinha. Marco aqui a parte de cima, que eu vou precisar dessa marcação depois. Chegou aqui, ó, eu corto. E eu vou tirar. Vou tirar, igual eu fiz aqui do outro lado. Tirar o vivo de dentro e costura normalmente. Limpa bem a peça, tira todo o excesso. Que agora a gente vai colocar essas laterais na nossa frasqueira. A lateral aqui, você pode clipar todo ou grampear também. Caso você queira saber melhor sobre esse grampeador, eu expliquei certinho na mini mochila. Então, nesse caso, eu vou grampear um lado e clipar do outro, pra vocês verem a diferença. Então, ó, a marcação do meio, com a marcação do meio aqui, ó. É muito importante que essa marcação esteja com a marcação, pra não ficar torta. Então, ó, coloco aqui, ó. Meio com meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou grampear até o final. Até lá embaixo, ó. Vai sobrar uma pontinha aqui, é isso mesmo. Depois a gente só corta. É normal, é isso mesmo. Aquela pontinha que sobrar lá embaixo. Bom, eu já vou grampear um pedaço e vou clipar também, pra vocês verem que dá certo das duas maneiras, ó. Grampiei. É muito bom também, o grampeador auxilia bastante. Ou pode ir clipando. O que que acontece? Essas partes bem curvadas, pode ser que o clipe não aguente. Você pode alinhavar também, com uma agulha mais grossa. Ó, agora eu venho pra esse lado aqui. Essa parte aqui de cima, eu vou grampear. Ó, é o grampeador estilo alicate, que ele não tem aquela ponta. E vem trazendo bem certinho, bem arredondado. Ó, então ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar bem certinho. Tá vendo que dos dois lados sobra a mesma coisa? Ó, isso quer dizer que ele tá bem alinhadinho. Tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou costurar. Eu vou mostrar um lado como eu faço. E aí, depois eu vou fazer o outro sem mostrar, pra não ficar muito longo esse vídeo. Que já é um passo a passo bem longo. Então, ó. Pra costurar. Eu venho aqui por essa parte de dentro. Venho costurando, ó. Agora que já tá tudo grampeado, ou clipado, com essa parte aqui aberta, é muito fácil. Ó, só ir tirando, porque ele já tá posicionado, ele não vai ficar torto. Ó, só ir seguindo com ele em pé, ó. Tá vendo que a minha peça tá em pé? Eu tô com o pé de vivo. Olha que fácil que ele se torna. Pronto. Agora eu vou trocar a cor da linha, que aqui tá com a linha escura. E primeiro eu vou costurar dos dois lados, né? Pra não trocar a cor de linha duas vezes. E aí eu venho colocar o viés com vocês. Ó, já coloquei aqui o acabamento em um lado. Já fechei os dois. E agora eu vou colocar junto com vocês aqui a colocação do viés. Então, ó. Segredinho da colocação do viés. Ó, bem justinho a parte de cima. Ó, deixa ele bem justinho, ó. Esse viés boneão é muito bom, porque ele tem uma, uma bialidade, ó. Não sei se essa palavra é certa. Mas ele é mais maleável, ó. Então, ele forma o contorno bem certinho. Ó, tá deixando essa parte de cima bem justinha. Escondendo todas as linhas. A função é do viés, é esconder as linhas, as imperfeições. Pra deixar um acabamento final bem bonito. Agora, essas pontinhas aqui que sobrou, ó. Você pode cortar bem retinho. É normal, isso daqui não vai dar diferença na sua modelagem. Corta dos dois lados, deixa bem retinho essa parte de baixo. E aí, você vem, como você cortou, vem e reforça. Tá? Corta de todos os lados, e aí vem e reforça essas costuras, ó. Pra ele não querer se abrir na hora que a gente colocar agora o viés na parte de baixo. Bom, reforça todas as costurinhas, depois de cortar. Porque agora a gente vai colocar um viés na parte de baixo, e se não reforçar essas costuras, elas vão querer se abrir. Ó, então ela ficou assim, agora a gente vai colocar um vivo aqui nessa parte de dentro. Pode deixar assim mesmo, que vai ficar mais fácil de colocar o vivo. Então, a emenda do vivo a gente vai colocar aqui na parte de trás, ó. Então, pega um pedacinho de emenda, já troquei a linha, deixei a linha escura novamente. E aí, ó, coloca a mão aqui por dentro pra facilitar, abre bem o zíper. E aí, ó, coloca o pedacinho aqui do acabamento, o meio da parte de trás tá ali marcado. E aí, a gente vai colocar o vivo. Ó, essa abinha aqui, ó, deixa ela cair pra dentro, ó. Ela vai se acomodar aqui melhor pra dentro. E aí, pode costurar. Ó, por isso que a gente tirou o vivo dessa parte aqui, ó. Porque senão a parte plástica ia ficar até aqui no final, e aí ia ficar plástico com plástico, não ia ficar um acabamento bom. Nesse caso aqui, como não tem o plástico dentro, ele fica um acabamento bem bom. Ó, essa aba aqui, ó, de novo, deixa cair pro lado de dentro. E passa o vivo, bem retinho, bem certinho. Vai fazendo isso até lá atrás novamente. Chegou aqui, ó, essa aba aqui da lateral, deixa cair pra parte de dentro. Vai cair bem molinho, porque não tem vivo aqui dentro. Ó, bota a mão por dentro aqui. Ó. Ó, sempre com a mão por dentro aqui pra ajudar. Pra esse vivo ficar bem rente aqui, ó, rente a beiradinha. E aqui no final, você corta. E abaixa o acabamento. A obra de vivo que fica aqui. Ó, depois que eu finalizei, eu marquei o meio da frente e o meio de trás. Porque eu vou precisar depois, né, da marcação dos meios, frente e costas bem certinho. Eu reservo essa parte, agora eu pego o fundo, aquele fundo que tem EVA, que não é o que tem espuma, é o que tem EVA. E eu vou colocar o vivo nele. Nesse caso aqui, a gente tá utilizando três vivos encapados. Então, ele vai dar emenda. Então, vou utilizar um pedaço desse que sobrou e um pedaço desse. A emenda fica bem imperceptível, fica na parte de baixo, mas se você quiser cortar mais um vivo, né, mais uma tira dessa, fazer mais um vivo pra não ter emenda, pode também, tá? Nesse caso, eu vou reaproveitar esses vivos que já tem aqui e vou colocar com a emenda mesmo. Então, eu vou começar ali pela parte de trás. Vou fazer a colocação do vivo igualzinho a gente já fez nas outras partes. Ó, deixa a curva bem acentuada. Essa marcação do meio aqui, ó, você já passa ela pra cima. Ó, curvinha bem certinha. E pra não deixar a emenda na curva, eu vou cortar antes aqui, ó, pra deixar a emenda na lateral. Mas é como eu disse, né, se você quiser fazer sem emenda, faz outra tira de vivo inteira. E aqui eu vou continuar a colocação do vivo. Não vou filmar o restante pra não ficar tão longo. Então, a parte do fundo tá colocada ao vivo, a gente reserva. Agora, a gente vai desvirar o corpo pra costurar essa parte de baixo. Então, pra desvirar, se você tiver usando sintético, pode usar o secador pra amolecer bem. E depois de molinho, vai ficar mais fácil desvirar, você desvira. Mas aqui nesse caso, também é bom que amolece até o EVA. Nesse caso aqui, eu não vou usar o secador. Porque a abertura aqui é ampla. Então, pega sempre daqui da parte de baixo, ó, e joga pra cima. Sem amassar muito, pra não criar vinco. Ó, já desvira um lado, ó. Ela é uma abertura bem ampla. Então, fica fácil. Ó, aqui, ó, de novo, ó. Pega a parte de baixo e já traz pra cima. Ó, já foi. Aqui, ó, você pega tudo que é de vivo, a gente sempre joga o vivo pra fora, deixa bem redondinho. Ó, vai deixando bem redondinho. Agora, a gente vai colocar a parte de baixo da frasqueira. A gente vai vestir isso daqui, que é a parte de baixo, pra poder costurar o zíper. Então, ó, o zíper, ele vai ficar assim. Certo? Então, eu sei que ele tem que ser costurado assim. Então, eu vou vestir aqui ao contrário, ó. Vou vestir mesmo, ó. Ó, eu vesti aqui pela parte de baixo, que fica mais fácil de colocar. Ó, então, a parte que vai pro... Pra parte da frente, a travinha fica lá atrás. Então, agora, o que que você vai fazer? Vai clipar todinho. Então, pega esse zíper e vai clipando em volta todinho. Não tenha preguiça de clipar suas peças. Isso vai fazer com que não deixe nada, que nada fique torto. Então, clipa aqui, ó, meio com meio, certinho. Vai lá atrás. E clipa também, ó, meio com meio, certinho. Ó, meio com meio. Ó, dá uma ajeitadinha. E você vai clipar em volta todinho. E aí, a gente volta aqui pra mostrar costurando. Ó, já tá tudo clipado em volta certinho. Meio com meio, certinho. Agora, a gente vai costurar. Aqui fica mais fácil costurar por dentro. Então, ó, só vim tirando o clipe. Confere novamente se tá meio com meio. É sempre bom conferir, porque pra não ficar nada torto. Se tiver dificuldade de costurar assim por esse lado, pode desvirar e costurar pelo outro. Não tem problema. Daí, você vê como fica mais fácil de costurar. Aqui tá mais fácil costurar assim por dentro pra mim. Mas aí, você vê como fica melhor. Ó, como já tá tudo clipado, agora a gente já sabe que ele não vai ficar torto. Vai ficar bem certinho. Então, é só ir com calma aqui, costurando devagar. Ó, a parte do zíper. Procura costurar aqui, ó. Mais. Ó, aqui, ó. Você vai trazer o zíper, fechar. Mas a gente passando ali a costurinha, a gente já vai abrir pra ficar melhor. Ó, depois que costurar um pouquinho, você já pode abrir. Deixa eu tirar aqui pra abrir ele. Com o zíper aberto, ele é mais fácil de costurar. Ó. Ó, vem deixando o zíper bem próximo, pra ele ficar bem bonitinho. E vem costurando em volta todinho. É só costurar em volta todinho. Eu vou costurar até chegar do outro lado e venho mostrar pra vocês a colocação do viés. Então, ó, tá todo costuradinho. Antes de passar o viés, a gente vai colocar o primeiro fundo. E aí, depois, só falta costurar, tirar essa parte aqui e costurar o segundo fundo. E tá pronto. Então, ó. Pra encaixar aqui o fundo, vai nas marcações certinho. Você decide se quer a parte do tecido principal pra dentro ou pra esse lado. Pra ficar tudo branquinho. A parte de dentro, eu vou encaixar aqui o forro pra dentro. Pra ficar tudo branquinho, tudo impermeável. E aí, você também vai ter que clipar em volta todinho. Então, é muito importante, ó. Ele vai ser encaixado assim. É muito importante que a marcação do meio, da parte da frente e das costas esteja certinha. Meio com meio. Nesse caso aqui, eu vou grampear pra ficar mais presinho meio com meio. Mas pode dar uma costura ali também. Porque ele precisa, se meio com meio, tá bem preso. E meio com meio da parte da frente. Ó, a gente acha o meio, tá ali. Deixa eu livrar esse zíper aqui. Isso vai fazer com que a sua frasqueira não fique torta, toda simétrica. Então, o segredo de não ficar nada torto é... Sempre meio com meio e não ter preguiça de clipar tudo. Então, o que que agora a gente vai fazer? Clipar todinho, ó. Vai ajustando e vai clipando em volta todinho. Ó, clipei tudo. Nesse caso, eu grampeei em volta todinho pra ficar bem seguro. Mas você pode clipar tranquilamente. E agora, a gente vai fazer uma costura pra prender isso daqui, ó. Lembrando que tem que... O vivo tá aqui, tem que costurar aqui certinho no limite do vivo. E dentro ele fica embutido assim, ó. Bem bonito. Então, agora faz uma costura... Em volta. Ó, só fazer uma costura em volta todinho pra segurar bem. Ó, tá com dificuldade de fazer na curva. Então, a curva puxa esse lado. O cursor, ó, vai trazendo aqui pra não costurar em cima do cursor. Já passa o cursor pro outro lado. Ó, passei o cursor pra lá. Eu tô refazendo aqui a costura, porque eu tinha terminado a linha da parte de baixo. Mas é só ir costurando até o final. Com ele em pé assim, ele facilita mais. Pronto, o fundo tá costurado. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui de viés. Não vou mostrar o acabamento, porque é o mesmo que a gente já fez em todas as partes, pra não deixar muito extenso. Então, eu vou colocar a linha branca, colocar um viés branco aqui. E já volto pra gente finalizar a parte de baixo. Que agora ela tá finalizada. Só falta colocar o fundo da parte de baixo. Ó, então, viés colocadinho. A gente escondeu todas as imperfeições, todas as linhas. Agora, é só desvirar, tirar pra fora essa parte aqui de baixo. E colocar o fundo. Ó, quando vai colocar aqui a parte de cima, dá a impressão que tá muito justo. Mas, na verdade, não tá. Ele fica bem certinho. Porque fica feio aquelas frasqueiras que ficam aquelas partes aqui todas folgadas. Então, ele fica bem certinho. Pode abrir, pode ajeitar o vivo pro lugar. Ó, agora pra colocar a parte de baixo... Já ajeitei o vivo, joguei ele todo pra fora, certinho. Pra colocar essa parte de baixo, agora a gente desvira ela. E é só colocar o fundo. E tá finalizada, daí a gente vai colocar o papelão aqui dentro. Então, desvira essa aba. E aí, você vai fazer tudo isso de novo, ó. Clipar todinho em volta. Pode clipar sem preguiça. Meio com meio, meio da parte da frente. Não é tempo perdido. Isso daqui vai fazer com que a sua frasqueira fique simétrica e não fique torta. Então, eu vou clipar, costurar, colocar aqui o viés. Que é igual a gente já fez aqui em cima. E aí, eu volto pra gente fazer a colocação do papelão embaixo. Ó, então já tá colocado o fundo, passado o viés. É só desvirar agora. E ela tá pronta. A gente vai encaixar o papelão. Ó, desvira. Ajeita bem tudo que é vivo. Não deixa esse vivo torto. Deixa ele bem retinho. Faz as curvas bem certinho. Que isso faz total diferença. Vai arredondando bastante. Agora a gente vai colocar o papelão aqui dentro, interno. Ó, depois a gente vai desamassar ela todinha. Então, a gente esquenta, passa a mão. Ou deixa ela bem cheinha. Isso daqui, ela tudo sai. A gente vai alisar bem. Mas, aqui eu quero explicar pra vocês o porquê que a gente vai colocar o papelão. Ela já tá bem estruturada, ó. Aparentemente, esteticamente, não precisaria. Mas, acontece que quando colocar algo pesado aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, ó, vai ficar assim quando colocar peso aqui em cima. Por isso que a gente vai colocar o papelão, pra essa parte de baixo ficar bem durinha. Então, eu abri o zíper da parte de dentro. O papelão aqui ficou 54 por 4. Ó, é o papel... Ele é um papelão bem duro. Aquele que a gente usa pras malas. Então, você abre ele todo e encaixa ali desde o início, ó. Por 4 centímetros, ele dá bem certinho. Porque daí encaixa dentro, ó. Então, é bom colocar desde bem lá do início. Encaixa tudo em volta. Se for um papelão muito grosso, ele vai ser um pouquinho difícil. Mas, faz bem devagar que vai, tá? Ó. Só encaixa aqui, ó. Depois vai ajeitando. Ó, encaixou, já vai fechando. Ó, tô empurrando lá pro início. Ó, encaixa. E já vai fechando. Então, aqui, pra não ficar muito extenso, eu vou encaixar ele em volta todinho. E aí, eu já volto pra mostrar. Ó, agora, tudo encaixado o papelão, a gente vai vir fazendo as quinas, que é muito importante pra dar formato. Então, essa quina arredondada aqui, ó. A gente tem que vir bem na quina. Bem aqui na parte arredondada. E dar uma dobradinha nele, ó. Pra fazer a quina e deixar ele no lugar. Igual a gente faz com a mala. Essa parte arredondada vem. Ó, tá vendo como ele pegou um formato quadrado? Fica um formato mais bonito? Faz isso nas quatro quinas, ó. Tem essa parte arredondada. Vem bem na quina. E dá uma apertadinha. Ó, tá vendo como ele mudou a estética total da bolsa? Fica bem duro. E aí, quando colocar peso aqui, ó. Ele não vai pra dentro, ó. Então, agora eu vou colocar o laço bonitinho e eu já venho mostrar como ficou. Então, esse é o resultado final dessa perfeição. Coloquei o laço. Coloquei o laço. Você pode fazer a alça transversal pra colocar também. Ó, ela ficou bem lisinha. Sem amassado nenhum. Bem estruturada. Bem estruturada. Muito linda. Fico muito feliz que você tenha acompanhado até aqui juntinho comigo. Se você não se inscreveu no canal, não deixou o seu comentário, o seu like e puder me ajudar fazendo isso. O YouTube entende que as aulas estão sendo boas e distribuem pra mais gente. Então, quanto mais interação com o conteúdo, mais o YouTube distribui. Fico muito feliz por você ter estado comigo até aqui. Grande beijo e até a próxima aula.